Bom galera, como já é de conhecimento de vocês, a Microsoft introduziu com o Windows 10 a seção de blocos dinâmicos, que fica aqui dentro do menu iniciar. Mas segundo alguns rumores, nas próximas versões do sistema, essa seção se tornará opcional para o usuário, ou seja, ele poderá habilitá-la ou desabilitá-la. Por padrão, ela ficará oculta na próxima versão do sistema, isso segundo os rumores. E também espera-se que o novo menu iniciar pode estar recebendo também um conjunto de novos ícones, então ele vai sofrer uma leve remodelada nos ícones e devem ficar dessa forma aí, como aparece na imagem. Ele seria semelhante ao menu iniciar do Windows 10X. Pessoas ligadas com o desenvolvimento do sistema também disseram que a Microsoft planeja substituir os blocos dinâmicos por ícones comuns em uma atualização futura, após o lançamento do Windows 10 20H2. Então assim, na verdade a expectativa é que esses blocos dinâmicos venham a ser extintos na versão do Windows 10 lançada no ano que vem, ou talvez ainda esse ano, no próximo semestre. Ressaltando que a Microsoft já começou a atualizar os seus aplicativos do Windows 10 com ícones coloridos, isso antes da nova atualização do menu iniciar. Salientando galera que são apenas rumores, tudo que eu falei aqui está sujeito a mudanças a qualquer momento, mas eu não ficaria surpreso se os blocos dinâmicos desaparecessem em versões futuras do Windows 10, pois embora eu utilize bastante esses blocos dinâmicos, inclusive gosto dos mesmos, a verdade é que a maioria dos usuários não faz muito uso dessa seção aqui dentro do menu iniciar. Enfim, então que a gente aguarde as próximas novidades e vamos ver o que vem por aí, né? Um grande abraço a todos e até a próxima! Um grande abraço a todos!